Votamos o decreto legislativo que suspende os decretos presidenciais que estendiam a possibilidade de posse e morte de armas no Brasil. Foi uma vitória da vida, uma vitória daqueles que sabem que a responsabilidade com a segurança não pode ser transferida para o cidadão e sim é uma responsabilidade do Estado que tem que proteger toda a sociedade e cada indivíduo. Imagine que com essa medida um único cidadão poderia ter por ano 5 mil cartuchos de uso comum e mil cartuchos de uso de arma restrita, ou seja, arma de grande calibre. Ou seja, os ricos estariam armados, os pobres não poderiam ter acesso a armas e a subjugação, a humilhação, aquilo que já é muito forte para a população mais pobre que é massacrada, que é humilhada, que é morta nas periferias das grandes cidades, aumentaria e muito. Portanto, ontem venceu o sim, que significa não a construção de milícias pelo Bolsonaro, de pessoas armadas para poder impor-se pela força na sociedade. Por que foi feito isso? Porque formalmente ele tem problemas, ele é inconstitucional. Então nós já preparamos um projeto de lei, já fizemos um acordo com as lideranças aqui do Senado para que isso tramite com velocidade e você possa garantir o direito das pessoas que querem ter arma de fogo para defender a sua família e seu patrimônio, mas não invada a competência nem coloque em risco a segurança pública. Obrigado.